E aí galerinha, belezinha? Vamos dar continuidade então ao nosso tutorial do Dawn of Titans. Nós já vimos o início do jogo, já dei um pouco da minha opinião, estou gostando bastante do game. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, assista, vou deixar o link do vídeo aqui nos comentários. Vamos lá, ele mandou primeiro a gente fazer, cumprir missões e ganhar, para ganhar recompensas. Está mandando clicar aqui do lado, deve ser um diário de missões. Vamos ver o que nós já fizemos. Criado pela guerra, concluído. Coletar, ganha 10 gemas, eu acho que são gemas, 10 diamantes. Sob ataque, concluído. A missão era, ali embaixo, sob ataque, defenda-se contra seus inimigos, Lord Kaelin. Kaelin, não sei a pronúncia correta, vamos lá. Concluído as fronteiras, continue combater Lord Kaelin. Coletar. Forte de Kaelin, não cumprimos esse objetivo ainda, chegue no Forte de Kaelin e comece o ataque final. Vamos lá. Eu acho que derrotar esse Kaelin é o objetivo do tutorial. Quando a gente acabar de derrotar esse cara, a gente vai poder jogar por nós mesmos. O Kaelin ainda não foi derrotado, Lord. Temos que voltar à batalha. Vamos lá, voltar à batalha. Essa aqui é a parte massa, é a parte legal do jogo. Gostei bastante. Para as armas entrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui está o reino dele. Belas palavras, General Bellic. Mas você verá derrota em breve. Não, não vou porque eu sou o principal. As suas ordens, Senhor, eu matarei o Titã deles e destruirei suas tropas de nada. Ou deve ser... Ah, suas tropas de nada. São tropas que não são nada. Vamos lá. Por isso que Kaelin nos atacou com o Titã e deve ter pensado que éramos um alvo fácil. Aquele ali é o Titã também, que falou ali por último. Vamos lá, vamos lá, invadir. Fechar o pau. Vamos fechar o pau agora. Teremos que trazer novas unidades ao campo se quisermos tomar o forte de Kaelin. Ah, na direita não era eu. Na direita era o inimigo. Porque não tinha o Titã, então ali aparece o Titã. Agora apareceu o Titã. Eu achava que na esquerda aqui era o nosso Titã e na direita éramos nós, no caso. Mas não, é o inimigo. Vamos lá, tropas. Bellic. Os arqueiros atacam de uma distância e são especialmente efetivos contra unidades lentas como lanceiros. Vamos escolher. Ah, tá aqui, ó. Os lanceiros são lentos, porém poderosos. Eles são muito efetivos contra milícia. Vamos usar os dois lanceiros, mas não usamos milícia dessa vez. Vamos lá. Batalha. Aprender a lutar com os arqueiros e com lanceiros. Se tem a prêmio de bônus, pode atacar jogadores mais fortes. Se ataca jogadores, então vai ter PVP. Tenho esperança. Press de novo para cancelar. Não terminei de ler. Passou muito rápido. Selecionar tudo. Selecionei todas. E daí ele ataca uma formação de lanceiro ali na frente e a formação de arqueiro no fundo. Vamos lá, lutar. Fecha pau. Apareça, titã, onde você está. Não dá para girar. Não dá para girar 360 graus, mas dá para girar. Dá para aproximar. Fazer um zoom. Que legal, cara. Esse jogo está muito massa. Eu coloquei o meu titã parado e eu não utilizei o titã. Olha lá, pô. Eu não preciso de titã. Por que titã? Titã veio... Titã não é uma tropa, veio e atacou... Os arqueiros. Apareceu umas tropas aqui. Cara, eu vou perder, hein? Eu não estou fazendo a bagaça direito. Perdi toda a minha tropa de arqueiros. Já era, fui dizimada. Agora apareceu o titã. Agora fodeu tudo. Patético. Permita-me mostrar o poder de um titã. Isso, reposicionei. Tirei ele da frente. Fecha pau. Tem bem porquinho arqueiro só. Tem umas três cabeças ali. Mas já era. Titã dele já era. Muito fraco para nós. Mestre, eu fracassei. Novos. E acabou a vitória. Acho que acabou o tutorial. Um tutorial bem grande, por sinal. Uns 15 minutos só de tutorial. Level 2 de 20 sobre um level. Continuar. Acho que na direita, sim, somos nós. Ligas. Temporadas semanais. Começam nas segundas. As primeiras alianças ganham ótimos prêmios. Tem alianças? Então, do jeito que eu gosto. Sua recompensa, código titã. Tem exército nem titã, mas tenho aliados e eles me vingarão. Eles podem tentar, que nem vamos derrotá-los do mesmo jeito. Agora vai e não perturbe mais o nosso reino. E acaba o tutorial de uma vez. Quero fuçar. Recupere a relíquia poderosa do forte de Ken. Use para invocar outro titã. Leve ao templo. Tempo. Vamos clicar aqui. Vamos chamar outro titã. Entrar. É, deve ter níveis de titãs. Deve ter formas de evoluir os titãs. Vamos tentar. Uma chance de invocar um titã. Outro titã se juntou a causa. Se quiser, ele pode ficar no meu lugar no campo de batalha. Vista. Continuar. Quero em continuar. Beleza. Temos dois titãs. Como se troca o titã? Eu não sei. Volte mais ao tempo de relíquias. Melhor de uma nova recompensa. Está disponível todo dia. Chance grátis. Garra do dragão. Será que é armadura para o titã? Provavelmente. Acho que o titã é o item mais importante do nosso exército. O rei precisa de um nome digno de seu poder e sabedoria. Qual o seu? E o tutorial continua. Bucica The Channel. Vai continuar esse nome. O nome dos personagens que eu uso nos jogos. Feito. Certamente um nome nobre. Fala isso para todos, né cara? Tenho certeza que tu fala isso para todo mundo. Não se esqueça de coletar suas recompensas e ganhar novas missões no diário. Vamos lá novamente. Vamos lá novamente. Derrotamos o garotão lá. Castelo poderoso. Nível do castelo 2. Vamos lá. Qual o nosso castelo? Será que ele foi derrotado? Mas está claro que os titãs voltarão ao mundo. Voltarão. Não voltarão. Se outros comandam o titãs também, eles podem ser uma grande ameaça contra a nossa cidade. Então temos que ficar mais fortes que nossos inimigos e levar a luta até eles. Melhorando o seu castelo. Ah, nosso castelo está feio, né cara? Que castelo feio, bicho. Bom, o gráfico é bonito. O castelo não bota medo de ninguém, né? Melhoria. 2 mil moedas. 5 minutos. O coração do seu reino é um símbolo do seu poder. Melhorar o seu castelo. Desbloqueia novas construções e melhorias. Vamos melhorar o castelo. Ver como que ele vai ficar. Pô, 4 minutos, cara. Muito tempo. Para desenvolver a cidade e adentrar as terras à frente. E agora? Acabou o tutorial? Pô, acho que acabou, cara. Vamos dar uma fuçada aqui. Aqui na cidade não acontece nada. Castelo. Opa. Pular grátis 4 minutos. Será que eu vou gastar alguma coisa? Vamos picar aqui. Eu sei o que Deus quiser. Aumentou o nível do castelo? Agora eu fico em dúvida, cara. Se aumentou ou não. Vamos aqui ver. Vamos construir um arsenal. Aqui eu achei que dava para escolher a posição, mas não dá. Vamos aplicar aqui onde ele mandou. Está construindo. Vamos ver se o nosso castelo aumentou o nível. É isso. Aumentou. No pular ele... Talvez pelo tempo, né? Talvez pelo tempo ele foi mais rápido, né? Foi rápido. Aqui tem o quartel para criar tropas. E aqui é o nosso arsenal. Requisitos de melhoria. Melhoria em processo. 4 minutos de grátis. Vamos pular. Fechou. Vamos dar uma olhada no arsenal novo. Nós conseguimos o que tem no nosso arsenal. Vamos entrar. Sempre quando clica em uma construção, tem que entrar para ver o que tem dentro. Aqui permite melhorar o arsenal. Tropas de nível maior. Tem mais vida. Causa mais dano. Melhorar a milícia. Ah, 18... 18 diamantes para pular. Aqui já tem o custo. Mas temos bastante. Vamos pular para adiantar o tutorial. Level 2. Arqueiro dá para melhorar também. Melhoria do arqueiro. 8.800 de comida. Lanceiro. 6.600 de comida. Os demais estão fechados. Tem inúmeras opções aqui de... De tropas. Não temos comida suficiente para melhorar. Não temos fazenda. Isso aqui não serve para nada. Aqui é acampamento militar. Acampamento militar. Obriga todas as suas tropas prontas para o combate. Melhor é para aumentar o tamanho máximo de seu exército. Aham. Tem o tamanho mínimo máximo de exército. Aqui. Castelo level 2. Melhoria. 1.200 ourinhos. Vamos ver se dá para tocar aqui para a gente descobrir o que são essas coisas aqui em cima. Aqui é loja. Será que dá para fechar o palco? Onde é que a gente vai para fechar a porrada? Eu quero fechar a porrada. Aqui. Campanhas. Campanhas especiais. Aqui são as campanhas. Eu não quero ir na campanha. Quero saber se dá para a gente bater em alguém. Você deve melhorar a sua castelo antes de se aventurar pelo mundo afora. Ah. Entendi. Tem um nível mínimo de castelo para a gente sair para fechar o palco com os outros jogadores. Mas eu estou gostando bastante do jogo e vou continuar jogando para ver aonde eu consigo chegar. Quando eu conseguir enfrentar alguém de verdade, eu vou gravar um videozinho para mostrar para vocês. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Eu gostei. E que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo. Eu estou gostando bastante. O gráfico é muito bonito. E eu acho que vai valer a pena fazer uma série sobre esse game. E é isso aí. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.